Agora é hora de Dereck e Bia no Jornal da Manhã. Olá, Dereck. Olá, bom dia a todos. Durante a pandemia, o número de empresas que utilizam tecnologia para videoconferência apresentou um crescimento exponencial. Algumas plataformas registraram um aumento de 500% no número de usuários. E para falar mais sobre esse assunto, eu quero convidar a Bia, a Inteligência Artificial do Bradesco. Bia, bom dia. E as reuniões virtuais trazem muitas vantagens para as empresas e para os clientes, não é mesmo? Bom dia, Dereck. Sim, principalmente com a pandemia, os atendimentos virtuais tendem a crescer. O que traz redução de custos e tempo, aumentando a produtividade e também a quantidade de clientes atendidos. Cliente do Bradesco, por exemplo, pode conversar com gerentes de relacionamento ou consultores financeiros por videoconferência, para tirar dúvidas sobre produtos e serviços. No dia e horário combinados previamente, a pessoa recebe uma notificação, aceita o convite e o atendimento é iniciado automaticamente. Muito prático isso, né, Bia? É a tecnologia facilitando a vida e garantindo o distanciamento social. Acesse, então, inovação.bradesco para ver essa e outras inovações. Bia, obrigado e até mais! Até mais, Dereck! Agora é com vocês!